Ele poderia agora, nós estamos falando de um bicampeão mundial com 4 gols em copa, irmão. É, eu espero que ele chegue lá e... Final. 4 gols em final. Então o potencial é enorme e aí ele vai ter que entender a cultura do Real Madrid, né? É, e precisa entender o contexto que ele causou também, né? Assim, ele nunca foi um problema no Mônaco, né? Não, não. Ele nunca foi um problema na seleção francesa, aparentemente. Não, aparentemente não. Então a gente está falando que teve um problema num momento de PSG. Esse ano parece que não foi um problema também. Também ele... Só ficou ele, né? Então, se é o problema de ter outras estrelas no time, enfim, qual que é o contexto que ele se sente desconfortável ou se também não é só ele. Mas ó, então, muito legal. O Edmilson, eu conheço o clube dele, já fui lá. Muito obrigado pelas portas abertas. Inclusive, cadê a camisa, Diogo? Aí, chegou. Você é camisa aqui. Eu dou essas multas assim, Cacá, para eles fazerem isso, né? Vou falar... Trouxe para vocês aí. Ó, na verdade, eu estou fazendo gestão. O SCA Brasil é um time em Santana e Parnaiba e o Foz do Iguaçu, eu estou prestando uma consultoria. Quando você trabalhar bem, os caras correm atrás de você, né? Um dia eu vou ter um clube igual o Edmilson, aí eu vou trazer minha camisa para vocês. Vamos trazer juntos? Imagina eu e o Cacá na gestão de um clube, hein? Pelo amor de Deus, chama nós para fazer as redes sociais. Vocês têm umas vontades dessas, assim? Eu ia perguntar disso. Não, a gente vai ter um papo esses dias, a gente viajou aí, a gente começou um papo, o Maldigão interrompeu, mas... Estou brincando. Vamos lá. Não, isso é interessante. Parece que é um passo muito foda para o jogador, tipo, ter o próprio time, né? Você viu o Ronaldo, hein? Ronaldo, irmão, comprou? Tchau, tchau.